Música 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 Esse vídeo eu quero fazer um comentário sobre uma doença que atinge a cada dia o maior número de pessoas, que é a depressão. Não é uma doença nova, é uma doença que já existe faz tempo, mas é uma doença que a cada dia se tem mais consciência por os profissionais competentes que a tratam do que seja esse mal e do que pode ser provocado. Os terreiros de candomblé, eu não posso falar pelo candomblé, posso falar por mim e pela minha experiência empírica sobre pessoas que procuram os terreiros com problemas de síndrome do pânico, com problemas de depressão, com problemas de saúde mental e em busca de uma melhora, de uma cura. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que o espírito, nós cuidamos do espírito, consequentemente o espírito e do EMI cuidam também do corpo, só que esses casos, essas doenças, elas devem ser tratadas por profissionais que cuidam deste problema. Então é importante que os zeladores, que as zeladoras e todos que fazem parte do maché fiquem atentos para poder auxiliar as pessoas que sofrem dessa doença, para que sejam curadas, para que sejam tratadas, para que sejam acompanhadas por profissionais que têm a competência e entendem e conhecem esse problema. Muitas vezes não é com obrigação, não é com ebó, não é com bori que se resolve, porque é uma patologia, é uma patologia química. A gente sabe um pouco mais sobre essa doença hoje. A gente sabe um pouquinho mais do que ela provoca, um pouco mais sobre as causas, mas somente um profissional especializado. Então vamos cuidar do corpo, vamos cuidar do espírito e cuidar do ser. Entendeu? Então eu acho que mesmo pessoas que não são iniciadas, que são iniciadas e que sofrem deste mal e que precisam de auxílio especializado. Então a função, eu acho, do terreiro, a função do ebé é de orientação, às vezes até mesmo indicar, encaminhar, sugerir que a pessoa, que o filho de santo, que a pessoa que procura o terreiro busque orientação médica, orientação profissional para esses casos, que é um problema que vem atingindo cada vez mais pessoas. É a doença do século, como alguns estão dizendo, e que é muito séria e que precisa de atenção das pessoas, das religiões de matrizes africanas. Então é isso. Música Música Música